A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, em segundo turno, a chamada PEC dos Precatórios. A proposta muda a regra de teto de gastos e abre aquele espaço no orçamento do governo para pagar o Auxílio Brasil de 400 reais. Vamos mais uma vez a Brasília, onde está o Elton Moreira, que traz para a gente mais informações. Neste segundo turno, a votação da PEC dos Precatórios passou com mais folga lá na Câmara dos Deputados. Foram 323 votos a favor e 172 votos contra a proposta. Lembrando que, pela regra, são necessários no mínimo 308 votos em dois turnos. Com o resultado de ontem à noite, o texto base segue agora para o Senado Federal, onde também precisa passar por essas duas fases. É bom reforçar, gente, que além de driblar o teto de gastos do governo para bancar o novo Bolsa Família de 400 reais, a PEC também vai permitir o parcelamento de precatórios a partir de 2022. Para a gente entender um pouco mais sobre esse jogo político que acontece aqui em Brasília, eu conversei mais cedo com o Mililo Diniz, que é cientista político. Ele começou explicando para a gente o que são os precatórios. Olha só. Os precatórios são dívidas contraídas por várias pessoas e empresas transformadas em débitos definitivos pela justiça e que têm um prazo para pagamento que começa a contar a partir do momento do trânsito julgado, ou seja, da conclusão de todo tipo de recurso possível na justiça. E a partir daí, os entes públicos têm 10 anos para fazer o pagamento. Bem, e o Mililo Diniz destacou também o que o governo busca com essa PEC dos precatórios e qual o objetivo da proposta. Confira. É uma tentativa de modificar o conceito que está em outra PEC, que é a do teto dos gastos, que visa alargar a possibilidade de uso do dinheiro público para novas despesas. Por detrás de todo esse debate, tem a intenção do governo e do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de todos aqueles que votaram nessa ideia, de permitir o aumento da dívida pública para, por detrás da hipótese de ajudar a construir um programa chamado Auxílio Brasil para favorecer os mais pobres, traz consigo um conjunto de novos gastos, que vão desde a possibilidade de pagamento de novas emendas aos parlamentares, agora em 2021, como também, por exemplo, o aumento do fundo eleitoral das eleições de 2022, cuja previsão é passar de 2 bi para 5 bilhões de reais. Então, esse debate político, essa dinâmica política, afeta o nosso bolso, afeta toda a percepção que tem o mercado e a economia com relação ao tamanho da dívida brasileira. Pois é, gente, só para finalizar, na avaliação de deputados da oposição, esse espaço financeiro aberto pela PEC também pode englobar recursos para parlamentares para o próximo ano, como o pagamento de emendas de relator criticadas pela falta de transparência e de igualdade entre os congressistas. Porém, é bom lembrar que esses recursos estão suspensos por decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria nesta terça-feira, para interromper o chamado orçamento secreto no Congresso. Orçamento, inclusive, que é financiado com dinheiro público, bancado por todos nós.